Fala turma, beleza? Beleza. Bom, esse vídeo vai ser um vídeo bem improvisado, sem edição nenhuma. Eu tô no trabalho, hoje é sábado de manhã. Comentar um pouquinho aí dessa fatalidade que aconteceu aí com o Gugu, né, com o apresentador brasileiro, que faleceu, acho que foi na sexta noite, foi confirmado a morte dele. E não saiu nada aqui na mídia, eu sou inscrito em muitos canais, muitos portais de notícia aqui nos Estados Unidos, até pra fazer os vídeos sobre notícias, né, pra vocês, que eu faço todo domingo, mas não saiu nada aqui. Então as informações que eu tenho foram passadas pelos patrões do canal, no WhatsApp do grupo, e pelo que eu pesquisei um pouquinho aí dos portais brasileiros. Uma tremenda fatalidade, né, eu vou tentar falar um pouquinho sobre esse negócio aí de consertar o ar-condicionado, de ir no sótão da casa, como é que funciona aqui. Mas a tremenda fatalidade, né, e eu sempre falo que a gente, pra gente morrer, a gente só precisa de uma coisa. Tá vivo, você não precisa de mais nada, você não precisa, não precisa tá doente, não precisa tá velho, não precisa tá sofrendo, não precisa tá fazendo alguma coisa perigosa. Às vezes você tem o seu dia a dia ali, você... Hoje é sábado, vim pro trabalho, tenho dois clientes pra ver aqui, à tarde tenho mais um cliente pra ver, vou pra casa, queria sair pra comer alguma coisa, amanhã, domingo, então você faz os seus planos do seu dia a dia, e aí... Acontece alguma coisa, como aconteceu aqui no hospital, aqui, semana passada, a mãe de uma das veterinárias aqui, morreu. Então, assim, teve um mal súbito, 64 anos, acho que é isso, e morreu. Então, assim, é muito triste essas coisas. O que estão dizendo é que ele caiu do sótão da casa dele, tentando arrumar o ar-condicionado. Tem algumas informações aí que às vezes eu fiquei um pouquinho com dúvida, né. Por exemplo, pelo que eu li, o acidente aconteceu 30 minutos logo depois que eles chegaram em casa. E aí o ar-condicionado parece que não tava funcionando, tava desligado. Aqui, eu já expliquei em outros vídeos, que tem ar-condicionado em todos os lugares. Porque aqui é muito quente, é muito úmido, muito úmido. Então, mesmo nessa época do ano agora, novembro, dezembro, que é mais frio, se você deixar o ar-condicionado desligado e abrir a janela, tem muito mormaço e tem muita umidade. Então, destrói os móveis, embolora. Então, o ar-condicionado aqui, ele fica ligado o tempo inteiro, mesmo quando você não tá em casa. E ele tem um termostato. Então, como é que funciona? Você regula numa telinha que fica na sua sala, quantos graus você quer a sua casa? Vai, 20 graus Celsius. E aí, quando a temperatura cai menos de 20, ou mais sobe, mais de 20, vai ficando mais quente, o ar-condicionado liga e baixa a temperatura até 20. Quando chega a 20, ele desliga. E aí, se sobe, ele liga, desliga. Então, ele fica controlando a temperatura. Não é que ele fica rodando o tempo inteiro. Ele fica ali mantendo a casa naquela temperatura. Quando a casa esquenta, ele liga. Aí, diminui a temperatura, puf, chega ali, ele desliga e ele vai mantendo aqui. Então, ele liga e desliga, assim, várias vezes durante o dia. Isso é normal, é tudo automático. Por isso que não se pode deixar o ar-condicionado desligado aqui, porque isso causa problemas na casa. E outra coisa, gasta mais dinheiro se você deixar ele desligado. Porque quando você liga, se você deixar a sua casa um dia com o ar-condicionado desligado, quando você liga, a temperatura dentro da sua casa está muito alta, ele tem que trabalhar três vezes mais para poder chegar no nível de abaixar a temperatura. Enquanto ele fica ligado o tempo inteiro, ele só vai regulando. Não tem aquele boost, aquele pull de temperatura, assim, que ele tem que trabalhar muito para abaixar a temperatura. Então, se você deixar ele ligado, ele está sempre ali trabalhando na manutenção da temperatura e ele não tem que trabalhar muito. Então, por isso que gasta mais se você desligar e ligar ele, deixar a casa dois dias. Mesmo que você for viajar e deixar a casa dois dias sem ninguém, se você desligar, quando você volta, você liga, ele tem que dar aquele boom para esfriar a sua casa. Então, acaba sendo mais econômico deixar ele ligado o tempo inteiro que ele vai se regulando. E aí, segundo o que dizem que aconteceu, parece que o ar-condicionado estava com um problema, e ele subiu no sótão para arrumar o ar-condicionado. Eu acho um pouco estranho o sótão para arrumar o ar-condicionado, porque todas as partes do ar-condicionado que você normalmente mexe para arrumar, não ficam no sótão, a não ser que a casa dele fosse um pouco diferente. Mas, normalmente, aqui você tem o termostato que fica na sala, você tem uma máquina que refrigera, que tem o filtro que fica na garagem, e você tem aquela hélice que fica girando, que fica do lado de fora da casa. Que eu já mostrei isso no vídeo, como funciona uma casa nos Estados Unidos. Tem um vídeo no canal, é só procurar aí. Marca uma jolo, como funciona uma casa nos Estados Unidos, que eu mostro exatamente como funciona o ar-condicionado. Então, não existem partes do ar-condicionado no sótão. Então, o que existe são os condutos, né? Então, você tem, em todos os cômodos, você tem aquelas saídas de ar, e dentro das paredes tem aqueles condutores de ar. Talvez alguma coisa assim, mas do contrário não. Então, é estranho o sótão para arrumar o ar-condicionado. Mas, enfim, esse sótão, como é que é um sótão de uma casa aqui? Até pensei em subir no sótão da minha casa para mostrar para vocês. Todas as casas aqui, eles têm... As casas são de madeira aqui, tá? E, às vezes, tem casas que no primeiro andar é de tijolo, o segundo andar é de madeira. Tudo de madeira, as paredes são de madeira. Então, o sótão é aquele parte de cima... Na minha casa, por exemplo, é um sobrado. Então, na parte do segundo andar, de cima do segundo andar, tem um alçapão que você puxa uma cordinha, desce uma escada e você sobe. E lá em cima, não é todo lugar que você pode pisar, né? Porque existe o forro, né? Deixa eu botar o telhado aqui, tá vendo esses forros brancos, ó? Tá vendo? Então, existe esse forro. Aqui é um comércio, mas é a mesma coisa. Existe um forro. Você não pode pisar lá. Se você pisar no forro, você cai. E existe, entre os forros, existem essas ripas de madeira grossas, que são a sustentação, onde normalmente você anda. Algumas casas já têm até passagens mesmo, com madeiras mais largas pra você andar. Se você pisar fora, se você pisar no forro, cai. Você cai. O forro não aguenta o seu corpo, você cai. Então, eu não tenho detalhes ainda pra saber se ele pisou no forro, e não sabia que era forro. Se ele escorregou o pé e caiu no forro, e aí parece que ele caiu de uma altura de quatro metros. O que confirma, porque o pé direito das casas aqui é muito alto. As casas aqui são muito altas. Então, ele morava num lugar chamado Windermere. Windermere não é Orlando. É uma cidadezinha. Aqui perto de Orlando, existem várias microcidades em volta da cidade de Orlando. Microcidades. Windermere é uma delas. Windermere é uma cidade, tem prefeito, mas é uma cidade assim de dois mil habitantes. É uma microcidade. Que nem dava em Porto de onde eu moro, é uma cidade, tem prefeito, mas é uma cidade de quatro mil habitantes. Então, são microcidades, quase bairros de Orlando, em volta. E essa área de Windermere, existia uma área que eles chamam de Old Windermere, que é a parte velha de Windermere. Existe uma New Windermere, que é uma parte nova, onde foram construídas nos últimos cinco, seis anos, assim, muitas casas legais. Muitas casas, assim, muita gente com dinheiro mora nessas casas. Assim, grandes condomínios. Casas muito lindas, de dois, três andares. Garagens largas, grandes backyards, quintais, né? Frentes gramadas, com árvores. É uma área muito arborizada. É uma área muito bonita mesmo, essa área de Windermere. É uma área cara. Uma casinha dessa aí, você paga quatrocentos, quinhentos mil dólares. É, mais de um milhão de reais aí. Então, é uma área cara, mas é uma área muito bonita. E essas casas são grandes aqui. As casas de classe média alta, de alto padrão, elas são altas. O pé direito é muito alto. Então, você cair de um forro desse, é quatro metros, cinco metros. É complicado. Enfim. Eu fiquei muito triste, cara. Porque eu também sou dos anos 80, anos 90. Cresci assistindo Viva Noite, Domingo Legal, né? E a gente ficou chateado. Eu não tinha sabido, porque eu não tenho assistido o noticiário brasileiro. E quem me contou foram os patrões do canal lá no grupo do WhatsApp, né? E aí eu fui procurar notícias aqui nos portais americanos e não saiu nada. Só saíram os portais brasileiros. Enfim. Então, que Deus aí dê paz pra família. Ele tem três filhos, eu também não sabia disso. Três filhos adolescentes, inclusive. E é o que eu falo, velho. Já ligou pra tua família hoje? Já abraçou teus filhos? Abraçou teu pai, tua mãe? Entendeu? Porque é isso que eu falei. Pra gente morrer, só precisa estar vivo. E é isso. Deus abençoe a todos aí. Vamos pra frente. Beleza? Valeu.